E aí, amiguinhos! E aí, galera, voltei! É, mais ou menos, tudo bom? Como é que estão? Sei que tá há dois anos sem gravar vídeo, muita gente me conheceu por causa de Skyrim, muita gente me conheceu por causa de The Witcher, muita gente me conheceu por alguns vídeos malucos de edições e tudo mais. E bom, nesses dois anos parado, eu ando jogando bastante Smite, participei até de alguns campeonatos já. Claro, eu não sou nenhum profissional, mas eu acho que seria legal trazer um conteúdo aqui pra vocês, já que eu tô jogando muito ele. Então, além dos gameplays aleatórios que eu faço uma vez por ano, basicamente, eu vou tentar trazer Smite regularmente, caso vocês gostarem, tá? Então, espero que vocês gostem desse novo conteúdo, apesar de fazer tempo que eu não faço nada. Eu não tô tão carismático assim, mas a gente vai, né? A minha ideia, se der certo, é comprar uma webcam, porque eu não preciso usar o meu celular pra fazer vídeo, que é o que eu tô fazendo agora, eu tô usando o meu celular. Então, se eu tivesse uma webcam, seria bem mais fácil, poderia fazer até algumas lives com o Facecam. Que eu acho que jogar esse tipo de MOBA com o Facecam fica mais interessante, dá mais confiança, e dá mais carisma pro youtuber, né? Falar com o seu pessoal. O recado é rápido, tá? Eu não sei se eu vou passar esse vídeo no sábado ou no domingo, mas segunda-feira já tem o primeiro vídeo. O primeiro vídeo foi só uma partida que eu joguei entre amigos, Então, eu não falei muito, tá? Mas, ao longo do tempo, eu vou me abrindo mais, porque realmente faz tempo que eu não gravo. Então, eu ando meio tímido, tá? Então, é isso aí, galera. O metal voltou, vou largar alguns vídeos de mais. Espero que vocês gostem. É nóis!